Bom, eu não sei se vocês lembram, mas eu vim apostar há um tempo atrás, sentando pra ter meu recorde de ondas. Aonde eu consegui 250 ondas. E já faz mais de um mês e eu não consegui passar disso. Então hoje eu tô disposta a literalmente fazer mais de 300 ondas. No caso eu vou tentar, né? E pra isso eu vou chamar um pro player, que é o Deus. Pra ver se ele me ajuda e pelo menos faz um milagre de eu conseguir. Então já deixa o like aí embaixo, já se inscreve no caso do inscrito e só bora, porque esse vídeo tá épico. Mas o que? Eu tô dentro do Block Dash ou é impressão minha? E o que eu tô fazendo aqui no Block Dash? Aquele é o Istanbul Calvo, por acaso? Meu Deus do céu, eu tô perdida. Calma, eu preciso sair daqui. Agora sim, pelo amor de Deus, eu achei que ia ficar presa aqui pra sempre. Mas bem, meus amores, vocês sabem que em todo começo do vídeo eu já peço o seu like. Então, é, já deixa o like aí embaixo. Caso contrário, vocês já sabem muito bem o que pode acontecer. Nossa, eu dei medo agora, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou deixar o like aqui no meu próprio vídeo, porque eu acho melhor, né? Mas bom, vamos logo pro Istanbul Guys, porque a gente tem um desafio pra fazer hoje. Eita, quem que é esse garoto aqui, Calvo? Hein? Deixa eu tocar no ombro. Istanbul Calvo! Meu Deus do céu, gente, vocês não acreditam? Eu achava que não era o Istanbul Calvo, não. Achei que era outra pessoa, sei lá. Mas bom, Istanbul Calvo, hoje estamos aqui com o desafio. Que é o seguinte, faz muito tempo que eu quero chegar às 300 ondas e esse dia chegou. Eu preciso muito da sua ajuda pra isso. A gente precisa bater o nosso recorde de ondas. Pode ser? Mas é uma miséria. Mas bem, pra isso, eu literalmente não sei fazer sozinha. Aliás, eu preciso sempre de uma pessoa pra jogar comigo. E eu pensei, por que não chamar um pro player pra me ajudar nessa? E com isso, eu vou chamar o Deus, pra ver se ele me ajuda a bater meu recorde de ondas. E eu acho que esse vídeo aqui vai ser bem longo. Porque, aliás, é bastante tempo, né? Pra eu conseguir chegar a 300 ondas. Mas o meu objetivo final é literalmente bater o meu recorde, que é 250. Bom, antes de começar o vídeo, vamos tirar aqui a roleta, né? Mas o quê? Eu já tirei a roleta. Mas que negócio é esse? Deixa eu ver se eu consigo girar alguma coisa aqui. Ah, pelo menos eu consigo girar o negócio aqui do Bob Esponja. É isso que eu vou girar. Deixa eu ver se ganha alguma coisa aí. Eu já tenho tudo aqui do Bob Esponja, né? Não sei nem por que eu tento girar isso. Esses daqui de ficha que eu não tenho. Tá, vamos vir nesse aqui, gente. Agora vem. Agora vem alguma skin pra começar o vídeo. Fica vendo. Ok, essa eu já tinha. Essa também eu já tinha. Hum, quase que eu ganhei da bomba. Essa também eu já tinha. Nossa, a gente só viu que eu já tinha. Pelo amor de Deus, que tristeza, viu? Mas bem, vamos logo pro vídeo. E pro que interessa, que eu vou chamar logo o Deus pra me ajudar aqui. E vamos ver se assim eu consigo chegar a 300 ondas. Bom, vamos lá, Deus. Block Dash infinito agora. Vamos lá, que você... Agora que você tá com o ProPlayer aqui do Block Dash infinito, bora. Exatamente. Eu ia falar isso, que eu tô bem confiante. Que eu falei, pô, vou chamar o ProPlayer aqui, né? Deus, o mais bravo dos edits, porque... Tá ligado. Vai que assim eu consiga bater meu recorde, né? Então, falando em recorde, qual que é o teu recorde? Cara, não sei. Eu acho que é 280. Nossa, é hoje que eu chego nos 300. Pé em Deus. Qual que é o seu? Ah, o meu é 450. Nossa Senhora, bem desumilde dessa parte, viu? Eu, é que tipo assim, eu nem ia falar nada, mas tu perguntou. Não, eu queria saber, ué. Eu queria saber essa skinzinha aí da hora, hein? Que isso? Essa skin aqui foi cara, fia. Muitos giros e giros e giros. Nossa, eu imagino. Eu não tentei ainda pegar, mas eu tô meio curiosa pra pegar essa skinzinha aqui da hora. Eu tive sorte, que eu acho, né? Que eu peguei com 10 giros. Da hora, da hora. Nossa, achei bonitinha. Ela é toda fofinha. Aham. É, então. Uma daorinha, uma cabeçudinha. Da hora. Olha aqui. Ih, 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 ih. Que isso? O cara tá levando em choque. É, também em choque. Ai, toquei você. Au. Fica aí brincando. Fica aí brincando. Fia, tem uma coisa chamada do brek. Que você não morre no espinho. Você sabe, né? Dessa burlinha, né? Não, mais ou menos. Agora, de uma forma que tu nunca vai errar. Toda vez que vier espinho, você vai brecar no espinho. E você nunca vai morrer. Presta atenção. Não tem erro. Não tem erro. Você vai ver como é que é. Cara, não tem erro. Isso aqui, ó. É só brecar. Não tem erro. Tu não morre. Então, eu já tentei fazer isso aí. Não deu certo. Olha aqui, olha aqui. Ó, vou brecar aqui. Brequei. Ó, e daí você não aperta mais nada. Ele fica vivo. Você só pula e aperta o emote? Não precisa pular. É só você brecar no espinho. Só isso. Tu não precisa fazer nada. Quando você vier o espinho, você breca. É só isso. Aí o espinho vai te jogar pra cima. Não tem erro. Ninguém nunca morreu fazendo essa burla aqui, ó. Você breca, ele vai te jogar pra cima, ó. E se eu for a primeira pessoa a morrer? Não, impossível. E eu vou mesmo. Ah, é porque... Tu fez aí, não era pra ter feito aí. Ah, sei lá, né? Vai que... Ele vai te jogar pra cima, mas aí é o labirinto, né? Entendi, entendi. Agora vamos sério, Teus. Agora vamos sério. Agora eu tô sério. Agora eu tô sério. Tava só brincando, só. Tava só brincando. Então pega essa aqui, ó. Ó! Eu não passei não, mano. Fiquei aqui pra trás. Ó, presta atenção nesse meu chute muito longe, ó. Nossa! Como você... Oxi! É, ó... Você esqueci de estar jogando com o Pro Play. Olha a distância que eu vou. Oxi! Não, eu sei que tem como, né? Você expandir o seu dashzinho assim, né? Com... Nossa, mas daí não sei fazer não. É muito roubado. Pega de lã, já. Então... Se você tiver... É muito simples. É só você dar o chute e você apertar espaço. Ali chega. É, quase... Nossa, velho. Eu aqui do outro lado, você quase me aconselha. Exatamente. É muito, muito roubado. Olha lá. Olha lá, viu? Quase pegou. É, tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado. Quando vier uma certa parede que vem só espinho, você breca. Certo. Tipo, deixa eu explicar aqui, ó. Fica... Aqui, ó. Breca aqui, ó. Breca e não solta. Isso. Ah, foi! Outra coisa que eu vi ali. Você chegou muito próximo do... Do... Do espinho. Não precisa chegar perto do espinho. Pode brecar bem antes, entendeu? É que dá agonia, sei lá. Parece que não vai a tempo, sabe? Não, vai dar sim, muito tempo. Porque, tipo, se você for deixar pra soltar o breque perto do espinho, você vai correr o risco de não dar tempo. Ok, ó. Eu brequei muito tempo atrás, ó. Antes. Ó, tu fez o rafis? Caraca, tu fez o rafis. Eu nem... Eu falando aqui, ser concentrada lá no rafis. Tava quase morrendo ali, só. Cadê? Aqui, ó. Ó, bem antes, ó. Viu, ó? Bem tranquilo, ó. Bem antes, bem antes. Ah, viu? Bem tranquilo. Ah, da hora, da hora. Aí eu vou fazer a boa. Vou ficar jogando na frente, pra quando ver a parte lá do labirinto, eu vou lá quebrar em cima. Fechou. Fechou. Vai ficar forte. Humilde, humilde. Olha, 35 já, hein. Ai, meu Deus do céu! Peraí que dava a agonia, velho. Não, ninguém nunca morreu assim, não. Impossível. Impossible. Não, não, beleza. Vou jogar sério aqui, ó. Vou fazer o básico. Até mudou a voz agora. Não, vou fazer o básico aqui, bora. Caramba, que que... Beleza, beleza. Eu estou estudando nas telinhas, entendeu? Nas telinhas, porque eu sou uma televisão. É verdade, né? Faz sentido. Uma boa piada, uma boa piada. Que também passar de boa, tá tranquilo. Nossa, pior que demora, né? Pra chegar nas 50. Acho que foi você que me falou, né? Que vai aumentando a velocidade depois de um tempo. Eu não sabia disso. Na verdade, sempre vai. Em todas as ondas vai. Mas é uma diferença tão pouca que tu nunca vai perceber. Assim, sabe? Nunca vai perceber. Não tem como perceber. É impossível. Caramba. Eu comecei a ficar notando. É, e vamos supor que a cada onda aumentasse uma velocidade, assim, vamos supor. E você só consegue notar de algum tipo assim, só depois de 100 ondas, entendeu? Tipo, não tem como perceber de um em uma. É interessante, interessante. Como eu já joguei bastante esse mapa, eu sei o timing certinho pra chegar na onda 200. É 20 minutos. Ó, é isso aí. Que a gente fique 20 minutos aqui. Agora, agora pra 300. Lá pro 400? É um 6, por aí. 6, 5 minutos. 300 pra 400. Porque é muito rápido. A velocidade, né? Caraca. Olha a diferença. Tudo cálculo matemático, tudo muito pensado. É, muitas horas, muitos treinos. O mais bravo da matemática. Que isso, hein? Ah, o mais bravo do Block Dash Endless. E quando que eles vão lançar o Block Dash infinito, só que da versão lendária? Então, né? Isso é da hora. E tava pra lançar um outro Block Dash também, né? Que eles divulgaram a foto e depois falaram mais nada. Mimo, né? Aham. Que tinha uma paredona gigante de espinho, lembra? É. É, aí depois nunca mais falou nada, assim. Eu achei que ia vir numa atualização próxima, mas, tipo, já faz muito tempo. Já faz dois meses já que fizeram isso. Eu acho que eles vazaram esse projeto muito no começo. Pode ser, então. E a gente tá aqui esperando, né? Acho que o projeto pode demorar uns seis meses e esse cara vazou logo no primeiro dia. E você gostou do mapa Tetris? Tetris? Cara, eu achei legal. Achei muito legal. Já zerei algumas vezes. Muito top, véi. Já zerei algumas vezes. Olha como ele é ousado, olha lá. Não. Por quê? Você achou difícil? Não, não. Eu quase zerei também. Eu quase zerei, mas não por erro meu. Sim, mas eu vou te dar a dica aqui, ó. Que, mano, acho que tu já pegou. É só tu ficar em cima dos blocos que não te matam. Acho que tu já percebeu, né? Que tem uns blocosinho lá que é o azul claro. Isso, é os dois, é. É só ficar neles e ficar longe do bloco vermelho. Ponto. É, pra zerar é tranquilo mesmo. É, mas depende um pouco da sorte. Porque tem vezes que os blocos não vão te ajudar muito. Tipo, tu vai ficar perto de um bloco vermelho. Então, varulha, que isso? Ah lá, tá vindo? Muito rata. Credo. Ah, tu não sabe. Ah, que tipo, rata. Não, eu também uso, eu também uso. Ah, tá que falou credo, porque tu não sabia. Não, é que eu achei engraçado só. Foi muito natural. Não, é que eu achei engraçado, velho. Não, isso aqui é engraçado, velho. Bora. 82. Ó, pra mim, uma das coisas mais chatas aqui do mapa é essa escadinha que nós passamos agora. Ela é muito ruim de passar. Eu também não gosto, não. Aham, muito ruim. Às vezes escapa, tipo, sem querer. E às vezes puxa até essa escadinha, né? Sim, puxa. Se tu ficar muito no cantinho, ele puxa. Nossa, que ódio. Ah, agora eu já consegui notar uma leve diferenciada. Já tá um pouco mais rápido, já. É, realmente, né? Eu também tô achando. Não, mas tá de boa. Tá tranquilo também. Nada muito preocupante. Ó, mas deixa eu te falar aqui. Você que jogou muito Sunway Surfers, né? Jogou muito, né? Pô, mano, e bagulho faz mais de 10 anos, né? O jogo lá do Sunway Surfers. Pô, os caras têm que se inspirar em um jogo que fez sucesso. Eu tô achando que os tambogais, eles não querem ganhar dinheiro. Porque pensam, pô, morreu aqui na onda 94, mas sem gemas pra você continuar. Tu quer? É, seria interessante também, né? Pô, aí depois, tipo, aí tu morreu depois. Aí bota, sei lá, mais 500 gemas. Tipo, um exemplo. Eu tô só chutando assim qualquer valor, sabe? Aham. Mas podia ter uns valores, assim. É, podia, né? Pô, isso é legal, véi. Aí você ia... Mas ia impulsionar mais também a galera jogar pra ganhar gema também, né? Ou até aquelas fichas mesmo, né? Tanto é. Exatamente. Pô, ia ser legal, mano. Imagina, eu tô lá na onda, sei lá, 300. Aí deu um pequeno vacilo assim. Aí você gasta geminhas e volta. Isso é bem top. Ia ser bom. Nossa, ia dar pra chegar na mil fácil. Ah, não. Fácil, não. Fácil, não. Pra quem tem gemas em cima? Realmente. Imagina o tanto de... Oh, mas ia ser muito top, mano. Quanta gema você tem? Agora eu fiquei curiosa. Você joga torneio, né? Não, mas eu não jogo tanto. Antigamente eu jogava todo dia, mas hoje eu tenho mais de 100 mil. Ué. Todo meu diazinho eu não jogo tanto. Eu não tenho muita. 100 mil. É porque... Não, é que tipo assim, se tu for comparar com os caras que jogam mesmo, pô, o povo tem 300, 500, aham. Que isso? É, o povo tem muito, aham. Caramba, coisa de maluco. Quando eu cheguei... Quando eu jogava torneio quase todo dia, eu cheguei a chegar na minha conta com mais de 300 mil gemas. Nossa, é muita coisa, mano. É. Aí eu praticamente doava pra todo mundo as gemas. É, melhor, né? Interessante. É. Nossa, eu com 10 mil eu também já fico meio, tipo, sem saber o que fazer, sabe? Depois que eu consigo skin, essas coisas, eu fico tipo, nossa, mano. E agora? Eu tenho 10 mil, assim. E olha lá. Caraca. Não, 10 mil não dá nem pra fazer nada direito. Ainda mais quando vem umas roletas. Aquele sabe que ela que rouba, nossa. A roleta de 1850 gemas. Nossa, essa daí que é facada. Essa daí é que... Nossa, essa daí é triste. Um dos 125... Ó, nem acredito. Eu achei que a gente não ia chegar na 125, sendo bem sincera. Não por sua causa, mas por minha causa. É porque quando você joga... Já ouviu aquela frase quando a pessoa, tipo, ah... Mano, se tu quer ser uma pessoa de sucesso, ande com pessoas de sucesso. Isso. Ai, Deus do céu, graças. Você quer ir bater recorde? Joga com o rei dos recordes, entendeu? Não, não, é. Faz sentido, faz sentido. Então agora... Tá bem que eu te amei, né? Vamos ver, vamos ver. Entendeu? Isso aqui tá tudo no seu psicológico. Não é habilidade dos dedos. É tudo mente. Deus para coach? Deus coach. É, então. É isso. Cara, cheio de conselhos aí. Exatamente. Vai vender cursinho já já de como ser pro player. Exatamente. E como eu tô jogando aqui na frente, eu meio que facilito... Realmente. A tua vida aí. Realmente. Não mito, não mito, realmente. Principalmente na parte do labirinto. Falaram, 200 tipos. Melhor TV de todas, cara. Tá maluco. Caraca, 50 polegadas esse aqui, fio. Última geração. Segura, Smart TV, tem Netflix e tudo. Mas é um tubão ainda. É verdade. Mó cabeçudo. Mas eu adoro esse aqui que tem cor forte, que tem esse azul e tem esse rosa aqui. Ih, é mais chamativo, né? E fora que tem esses efeitinhos especiais, também fica muito da hora. Cara, eu achei muito legal. É, então. Cuidado que essa parte aqui é muito difícil. Para, Deus. Não, não, não. Tá muito fácil. Bora, é isso. Fala pra mim que uma parte é difícil, senão eu me emociono aqui. Abrindo. Bora, 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 bora. Já quebrei aqui, 151, ó. Ih, vou ter que fazer um rapzão aqui. Eu confio. Uh, Deus. Eu nem olhei. É que, bom, não. E nem olha. Eu confiei, eu confiei. Fiquei com medo também de virar e errar aqui na frente. Aqui você nem pode olhar pra trás. Se você olhar pra trás, isso aqui é prejudicada de um nível. É, então. Acho que eu não tenho essa moral ainda. Não, eu mesmo já morro. Eu já morri várias vezes olhando pra trás. Por isso que quando eu tô jogando assim pra ter que bater recorde, eu nem olho pra trás. Eu falo, confio. Eu só falo isso. É, então, boy, que você eu já confio mesmo, né? Pro player e tal. Tá de boa, tá de boa. Eu só pro play nesse mapa aqui. Porque aqui, assim, você tem que fazer o básico. Mas eu não sou tão bom fazendo burlas. É porque aqui é só tu fazer o básico bem feito. Se tu fazer um básico bem feito, sabe aquele PF? Bom. Um prato feito. É aquele arroz e feijão. Tu fala, nossa. É o arroz e feijão, literalmente. É isso. Mas tem que ser aquele bem feito. Se tu fazer bem feito aqui, tu consegue chegar longe. É exatamente isso. Entendi, entendi. É. Porque você pode ver que eu não tô fazendo muita coisa. Eu só tô passando. É, mas é a coisa de sempre também, né? Tipo, só vai indo. É. O segredo desse mapa é só fazer o básico. Eu não posso ficar nervosa. Tá de boa, tá de boa, pô. Você fica nervosa quando chega no 200? Eu fico, pô. Ah, nada. Mas hoje aqui você vai ficar calma. Você vai ficar mais um dia pegando 200. Tranquilo. Tranquilos. Olha aqui a minha pegada de raio. Será que tá da hora essa pegada também? A pegada do Zeus, né? Aham. Deixa eu saber quando é que vai ter a minha pegada. Vai ficar saindo um XD. XD. Ah, tipo, dá pra ter, né? Também, né? É, XD. Podia ter skin de influenciador também. Ah, tipo... Tipo, assim, da pessoa? É, nossa skin. Já pensou? Podia ter, né? Já pensou? Ia ser legal, cara. Imagina o cara bonitinho aqui no Istanbul. Opa, tô usando. Aí como é que você iria fazer a sua skin? A tua cara? Não, não. Não. Acho que é muita autoestima fazer a minha cara. Acho que eu ia fazer... É muita autoestima, cara. Não, é muita autoestima. Acho que ia fazer um carinha calvo, assim, bem padrão brasileiro, sabe? O Manoel Gomes. O Manoel Gomes, tô ligado. Nossa. Uma poluzinha azul, pá. Bem pai brasileiro mesmo. Nossa, ia ser legal. Essa aqui é skin da guima. É o rei do calvo. Rei calvo. Skin da guima. Eu já vi, já... Não, eu já vi uns vídeos seus que você tá careca. Pô, meu Deus! De macareca. Mas, sem zoeira, eu tenho uma entrada, mano. Eu fiquei meio triste ontem. Ah, que tristeza. Eu fui pintar meu cabelo ontem de azul, aí eu tava reparando, assim, eu falei, mano, eu tô com uma entrada. Nossa. É... Mano, imagina. Estranho, né? É, vai chegando. Para. Eu fiz meu aniversário esse dia, você acredita? Uns dois, três dias atrás. Mas, vinte e cinco. Quase, ó. Ah, chegou na minha idade. Então, feliz aniversário. Ah, você tem vinte e cinco? Aham. E me chamando de véia? Tô brincando. Duzentos. 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 É, chegamos no duzentos. Então, parabéns atrasados. Faz dois dias, foi? Obrigada. É, uns quatro. Não sei. Foi dia vinte e quatro. Não sei nem, tá. Tá ficando... É véia e doida, é. Esqueceu a dada. Ia lá, ia lá. Aí, agora vai bater o recorde, ó. Presente de aniversário. Eu juro que eu ia falar isso. Eu ia falar isso agora. O presentão de aniversário. Trezentão aqui no Black Dash and Laws. Agora tá rápido. Pra mim, aqui... Aqui só começa a ter graça mesmo. Só quando chega no duzentos. Nossa, isso é muito bom, cara. É, parece que é mais rápido, né? Nossa, é muito bom quando chega aqui. Eu acho bem mais legal. Porque, mano, pra ficar do zero até o duzentos, eu acho um pouquinho chatinho. Porque é um pouco entediante. É, aí depois vai ficando mais interessante, né? Vai ficando mais... É, agora tá interessante. Desafios, desafios. Aham. Tu viu que lançou o StumbleUp, só que lá com o Checkpoint? Eu vi. Então, por que não faz isso? Por que não deixe de dar aqui no infinito? Entendeu? Tipo, pra gente morrer de novo. É verdade, né? Mas é uma boa ideia. Eu acho que falta eles saberem. Eu queria falar, Teus. Porque é uma boa ideia. Não é uma ideia ruim, não. Cara, tem três ideias. Tem essa, né? De você morrer e você nascer de novo. Tem essa ideia das gemas, pra tu, sabe, ter que fazer de novo. E tem mais uma, que eu acho muito boa. Que é você simplesmente poder ficar sozinho no mapa. Então, tipo, se teu amigo morreu... É, entendeu? Se teu amigo morreu... Pô, vai tu sozinho até você morrer, entendeu? Principalmente nesse aqui de onda, como é recorde, sabe? Podia ir sozinho. É um desafio seu, sabe? Exatamente. Quando eu fiz lá o meu, que eu fiz mais... Eu fiz assim, mano, 450. Não fui eu que morri. Então, tipo, o cara iria morrer, eu iria continuar vivo. Aí só Deus sabe o quanto que eu ia chegar. Talvez você ia conseguir muito mais, né? Exatamente. Mas daí eu não consegui, porque ele morreu e acabou a partida. Nossa, vamos bater recorde mesmo aí. Para, para. Não, mas esse aqui foi meu primeiro recorde não, né? Mas o penúltimo recorde foi 220. Eu passei no penúltimo. Ó, deixa eu te perguntar. Você sabe passar do labirinto? Não. Tipo, você dá o dash e dá o dash pulado assim, aqui, ó. Não, eu não sei. Não sabe? Não. Eu só sei fazer a antiga e às vezes eu dou azar, igual da última. Sim, porque tem vezes que vem vários labirintos seguidos. E como eu faço isso, eu fico para trás, entendeu? Por isso que eu estou falando, tipo... Ó, até agora dá para fazer duas vezes seguidas. Quando vier duas, tipo assim, seguidas. Mas quando vier três labirintos, eu vou estar muito atrás. Não tem como, você vai ter que quebrar, entendeu? Tá, tá, tá. Se eu ver que não dá, eu quebro, pode deixar. Entendeu? Tipo, que nem agora, vier duas vezes seguidas. Deu para eu quebrar as duas. Mas eu já estava meio que no meio aqui. Aham. Agora, se vier três labirintos seguidos, não vai dar certo não, aqui, ó. Eu estou até meio que tentando passar rapidão. Aham. Para não atrasar. O meu teu recorde, que isso, bora! Para, Teus, eu estou nervosa, Teus, calma, calma. Ah, tá, não pode falar isso, não, tá. Ah, beleza. Vamos conversar sobre ela, mano. Ai, vinte e cinco anos, que isso. Tá velha, né? Que nada. Disse o velho, né? Tá um pouquinho rápido, hein? Duzentos e cinquenta. E tá meio difícil agora passar na escadinha ali, né? Tá, aham. É. Você pode ter que passar com muito cuidado. É. Olha, Guima. Agora é o momento de tomar cuidado. Vou falar aqui. Mais duzentas ondas. Não, duzentos ondas. Mais vinte. Bateu no recorde. Sim. Cara, que eu falei duzentos, tá, pô? Imagina. Quatrocentos e sessenta. Eita. Não, tô falando. É hoje que tu vai bater trezentos, Guima. Bora. Ui. Nossa, agora já tá insano. Fechou, fechou. Tá incrível. Olha, dez ondinhos. É sério mesmo que o teu recorde é duzentos e oitenta? É, eu acho que até duzentos e setenta é pouquinho, viu? Ah, então vai bater agora. Tô falando, pô. Eu gostei de acreditar, cara. Eu gostei de acreditar. Não, é porque você não tinha jogado com alguém... Ah, tipo, gente assim, que quebra na parte da frente, que nem... Assim eu tô fazendo, pra tá facilitando a vida. Só que o problema é que, às vezes... Assim, a pessoa morria também no começo, sabe? Ah. Ou quando estivesse chegando pertinho também. Uhum. Ou eu. Sabe como é que eu tô achando que a gente vai morrer? Ou eu. Não. Meu Deus do céu, Teus. Tá viva? Você não entendeu o que aconteceu ali, Teus. Fez um rapistoso. Você não tá entendendo o que aconteceu ali, Teus. Eu não fiz um rapist, Teus. Foi só o universo. Eu não fiz nada. Foi só o universo. Não, foi o universo. Foi o espinho. Ah, foi o espinho. Nossa, foi Deus. Foi literalmente o Istanbul God. Aqui você tem que meio que ir pulando assim, pra trás, tá? Tem que segurar pra trás, que se não... Nossa, olha quantas escadas. É maldade isso aqui, né? Aqui já dá pra jogar por cima. Eu não sei se tu sabe jogar por cima. É, eu... Tá, dá pra jogar, dá pra jogar. Mas... Eu não me arrisquei. Então, mas se você não se sente confiante, faz o básico. É, melhor, melhor. É isso. Nossa, eu vou chegar a 300, nem ferrando. Nossa, só vai ser de um dia. Eu vou quebrar aqui, né? Agora voltei. Agora se vier dois labirintos seguidos, eu não vou conseguir já quebrar, porque tá muito rápido. Aí, ó. Falei que eu bati 300! Ai, eu colhei errado aqui. Meu Deus! Meu Deus, que da hora, cara! Que deus, boa, boa! Meu Deus! Eu falei, pô! Cara, ó, e deixa eu falar. Pra chegar em 300, é só pro play, tá? Dificilmente, pessoas que não é pro play, chegam em 300. É muito difícil. E eu sou essa pessoa, tá ligado? Ou seja, você a partir de hoje, se batizou sem pro play! Quem dera, quem dera. Pro player! Meu Deus é a fada madrinha dos pro players. Hoje eu batizo... Tenho até o Plim Plim. Playgrima! Playgrima! Hoje eu batizo o Playgrima como uma pro play! Ai, quem dera, quem dera. Não, mas tamo indo bem. Tamo indo bem. Desde que não venha 12 labirintos seguido... Tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ó, deixa eu te falar. Se tu for ficar no track, faz o track. E é muito fácil fazer track aqui, tá? Tá. Tipo assim, tu pode pular sem medo na frente. Tipo, não precisa pular bem no final. Uhum. Tá? Então, tipo, se caso tu ficar em qualquer bloco, pode ser aqui de dois blocos, ou naquele paredão de três blocos, sabe, grandão? Sim. Faz o track, que o track vai passar em tudo. Tá? Já adianta. Com 300 ondas, o track aqui funciona em tudo. Tá. Não, eu prefiro fazer tracker do que... Ah, é. Você vai ou eu... Foi, 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 foi. Traca, 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 traca. Ui, quase. Quanto que foi? Eu não vi. Acho que foi 311. Não sei. Nossa, tá ótimo. Pelo amor de Deus, Deus. Pelo amor de Deus. Eu achei que eu não ia conseguir nem, sei lá, chegar em 200, mano. Ah, é 300 então, pô. Deus, muito obrigada pela sua participação. Que isso, pô. É isso. Precisar, só chamar. Mas, bom, gente. Esse daí foi um recorde de ondas. Agradecer ao Deus que tava aqui comigo. Eu literalmente achei que eu não ia conseguir. Mas eu acabei conseguindo 300 e pouquias ondas. Eu não lembro agora quantos. Mas comenta aí embaixo qual o recorde de ondas que vocês, que eu vou ficar de olho nos comentários. E é isso, meus amores. Eu tô muito feliz que eu consegui, pelo amor de Deus. Apesar que eu tava meio tímida, né? Mas deu tudo certo. Quase tremi também, mas deu tudo certo, né? Pelo amor de Deus. Tchau. Tchau, tchau.